Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Borogodo da Voz com Adriano de Sydney. E hoje nós temos mais um episódio de Reacts, Reagindo. O Mailson Riota me escreveu e falou assim, Olá, faz uma análise do Jeff Buckley. É um cantor dos anos 90 e na época chamou muita atenção de outros cantores como Robert Plant e Bonovox. Ele mostra um grande poder vocal na música Grace. Bem, não conheço o Jeff Buckley, mas antes de ouvi-lo, eu resolvi fazer um dever de casa que eu deveria ter feito na Priscila Alcântara e fui atrás de informações sobre ele. Então eu divido com vocês o que o Dr. Gugler me diz. Jeffrey Scott Buckley foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano. Conhecido por seus dotes vocais, oba! Buckley foi considerado pelos críticos uma das mais promissoras revelações musicais de sua época. Entretanto, Buckley morreu afogado enquanto nadava no rio Wolf, avoluente do rio Mississippi, em 1997. Morreu aos 31 anos. Gente, muito cedo, né? Tanta gente boa vai embora cedo. Infelizmente. Mas enfim. Então vamos lá com vocês reagindo à música Grace, do Jeff Buckley. Borogodão, o borogodão da voz. Parece ser um rockzão, né? Talvez até meio metal. Será que é o sentido dele? Completamente diferente do que eu esperava. Bem, pela introdução da guitarra, eu estava esperando um cantor com a voz mais suja, com drives, clássico roqueiro. A voz dele é levíssima, né? E a música é torta. Torta. Uma voz doce, delícia, engraçada. Que eu realmente, pra mim, contrastando muito com o acompanhamento que vinha prometendo uma voz mais hardcore, hein? Tá, então ele é um típico cantor, né? Roqueiro que canta no registro modal médio. Você vê que a música não começa, não tem muitas notas graves, você já vai logo pra uma região de brilho agudo. E a voz é muito doce, é muito leve, é muito fácil. Você pode ver quando ele canta. Bem, o microfone colado na boca, né? Diz sobre esse controle de dinâmica que o registro modal médio dá. E é uma tranquilidade. Que delícia de agudo, de colocação de voz. Ele brinca bem. Primeiro que a música, realmente, o acompanhamento é muito torto, né? Pega a gente de surpresa, umas progressões de acordes que não são usuais. E ele brinca com isso. E reparou que ele tem uma tendência a pegar nesse registro modal médio, colorir esse registro modal médio de uma forma mais intimista? Ele começa, né? O que seria a voz plena dele? E depois ele suaviza isso ainda, né? Lindo o controle. Ou seja, a voz dele é tão saudável, solta, leve, que o vibrato dele é muito legal, incrível. Lembra um pouco o vibrato do estilo metaleiro, né? Ah, mais uma característica dos cantores que cantam, na minha opinião, esse estilo de rock, metal mais agudo. Mesmo que o cantor não seja muito agudo, uma voz aguda, ele não costuma utilizar muita massa na região média grave do registro modal médio. Talvez justamente para prevenir que esse excesso de massa não vá comprometer os ajustes de dinâmica de flexibilidade que a voz vai ter na região média e média agudo, né? Então quando ele veio para essa nota grave Esse é o volume máximo que ele põe Por enquanto Um primeiro yodolzinho clássico, né? Aqui ficou claro que ele usou, né? Essa habilidade de troca de bordas. Oi, avião. Brincando com as duas bordas quase na mesma nota, né? Que escalazinha mais torta gostosa, hein? Eu não sei se a escala é torta ou se a harmonia que é tão na contra mão Eu tô adorando A voz dele, ele tem tanto controle da voz dele no registro modal médio que ele tem muito ar Repara que as frases dele são meio longas Isso ele faz tocando Nem aí Tá fazendo nada Verdadeiramente brincando com a voz Numa colocação muito gostosa Com muito twang, né? Nesses agudos Gostei dele Então essa região que ele brinca é muito gostoso, né? Com o topo do registro modal médio dele Com twang E fazendo um yodol Passando para a voz de cabeça Muito, muito legal Vamos ver de novo isso? Ó Então ele tá no topo, que eu acredito que era a tecidura dele, né? Lá, si bemol, si natural Muito, muito legal Caso você não entenda alguns termos que eu use como nomes de registros e subregistros da voz Dá uma conferida nesse vídeo aqui depois, tá? Essa tabela geral que eu montei De registros da voz Um apanhado de todos os nomes mais utilizados em diversas técnicas Belting contemporâneo Belting Voz mista Speech level 100 A maior parte dos nomes eu coloquei e coloquei lá como, né? Cada um na sua categoria em função da borda que você está Redonda ou tênue E do alongamento e encurtamento da prega vocal Tá bom? É, pra mim ele tem um tipo, né? A assinatura vocal, o uso da voz Dos metaleiros mais agudos que fazem, talvez, como eu posso dizer, um metal mais balada Romântico, um metal que não é tão agressivo A voz é bem leve A voz é muito aguda Eles controlam bem o registro modal agudo, né? E agora nesse trecho, por exemplo, que ele subiu de voz plena, né? Tá Na 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 E brinca com esse topo da voz Às vezes indo com ele mais Tchuaengado, com mais metal, né? Metalizando ele, parecendo que a voz está indo inteira E às vezes deixando passar propositalmente pro top voice Tirando o metal pra aparecer esse efeito de quebra, né? O yodel Muito legal Bom, fio Bom, fio Um Mi agudo Um Mi 4 Com a voz mais aberta, né? O agudo de metalheiro dele, né? Então a linda progressão ele fez aqui de muito bom gosto A voz dele já estava plena Que recurso ele utilizou pra dar mais intensidade na voz Drive E depois que a voz já estava na aguda com o drive O que é que ele fez? Foi com ela mais aberta Plena Para um Mi agudo Né? Num subregistro que nós costumamos chamar de Health Belt, né? E ficou pendurou lá uns bons 10 segundos Gostosinho Bom, fio E acabou a música Então Mailson Riota Adorei conhecer o Jeff Buckley Bem, realmente eu acho que esse cara devia ter, né? Uma carreira maravilhosa Pensa, morreu cedo aos 31 anos E cantava desse jeito O que ele não ia fazer na música, né? De criação Bem, esse estilo pra mim eu conheço Não sei se é verdade Vocês me ajudem, por favor Mas isso pra mim é o que se fosse um rock metal progressivo E ele cantava isso Cantou isso lindamente Eu não sei se ele cantava só esse estilo Mas esse estilo Lindamente É o tipo de voz que eu coloco no CD lá pra tocar CD não, né? A gente já foi essa Olha, muito tempo É o tipo de voz que eu colocaria no meu aplicativo No meu Deezer No meu Spotify E deixaria lá tocando Looping de umas boas 40 minutos, 1 hora E vocês gostaram da voz do Jeff Buckley? Então, por favor Já mete um dedo aí nesse botão like E me ajuda a fazer com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas Me diga qual é o cantor que você gostaria que eu escutasse aqui junto com você nas próximas edições Mas, olha, deixa eu pedir um favor Que eu estou pedindo para as pessoas que já estão me escrevendo e me pedindo Envia o link do YouTube também Com a versão que você quer que eu reaja Porque às vezes você sugere, como aconteceu com várias pessoas Ela sugere, Adriano Eu quero que você escute o Leonardo Gonçalves cantando Moriá Tem umas 3 ou 4 gravações dele no YouTube cantando Moriá Sabe? E assim, dessa mesma forma, outros cantores Então, me ajudem a organizar essa lista, tá bom? Gente, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado dessa reação Eu amei! E isso me fez lembrar que eu tenho um convidado muito especial para a sessão Analisando a voz de Em breve, sabe quem estará aqui? Falando um pouco da própria voz para vocês Alírio Neto Bem, para quem conhece Jeff Buckley e esse estilo de rock progressivo metal Deve conhecer o Alírio Neto também, não é? Bem, se você não conhece, não tem problema Você vai conhecer em breve Então, aguarde, tá bom? Um beijo enorme Fiquem com Deus e até a próxima!